Vou pra Maracangalha, eu vou Se a Nália não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nália Mas eu vou, eu vou pra Maracangalha Eu vou, eu vou de uniforme branco Eu vou, eu vou de chapéu de palha Eu vou, eu vou convidar a Nália Eu vou, se a Nália não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nália não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nália Mas eu vou Nos anos 50, a atividade musical em São Paulo Era bem diferente da que existe hoje em dia O centro da cidade era o local pra onde convergiam as pessoas interessadas em música Era um público mais selecionado, de gosto musical mais apurado Esses bares, Baiuca, Cave, Stardust e outros que se localizavam mais ou menos em torno da Praça Roosevelt Apresentavam música ao vivo, trios, quarteiros E um deles, chamado La Miral, que tinha jam sessions E eu tenho a sensação de ter visto pela primeira vez o Robledo numa jam session no La Miral Naquela época os bailes e as festas eram animados musicalmente por orquestras e conjuntos que se revezavam E o grupo mais requisitado era o do Robledo Ele é o piano, um contrabaixista, um baterista, um guitarrista, às vezes um vibrafonista e dois cantores O vibrafonista propiciava a sonoridade de um grupo que tinha muita presença através dos discos No Brasil, que era o grupo do George Sheeran, um pianista inglês cego Que montou nos Estados Unidos, pra onde ele migrou Um grupo que tinha como sonoridade musical O som do piano em acordes, a guitarra e o vibrafone Esses três instrumentos davam um timbre Que caracterizou o som do George Sheeran E esse som era muito bem visto no Brasil E o Robledo também adotou esse tipo de sonoridade Mas, além disso, ele tinha as suas sonoridades próprias Ele tinha uma harmonia fantástica Todos os músicos iam lá ver os acordes que ele fazia, pra pegar a harmonia dele Ele fazia os arranjos, às vezes ele copiava algumas músicas para os músicos Ele então harmonizava Era o jeito dele tocar Isso é difícil de explicar, né? Era a maneira lírica Ele dava um toque especial em cada música A gente sabia de longe, esse é o Robledo Era o Robledo touch Era o toque do Robledo Que aí era inconfundível Inconfundível É o Dourado de São Paulo Eu estou na rádio Iniciei na rádio em 1957 Em setembro de 1957 A rádio ainda não estava no ar Eu entrei aqui, inclusive, fazendo o trabalho de boy Eu fazia cobrança da FM Que na época chamava-se Pro Música Musac A rádio entrou no ar em 4 de janeiro de 1958 E na programação, já desde o início Uns programas que começou com a rádio E ficou por muitos anos no ar Foi um Piano a Cair da Tarde Que era um programa de segunda a sexta E com destaque realmente para o Robledo Que era um dos pianistas que nós mais tocavamos aqui na rádio Não eram muitos pianistas na época E o Robledo a gente estava sempre destacando ele dentro dos programas Esse programa demorou Ficou no ar por bastante tempo Tanto que nos anos 70 Final dos anos 70 Já no Estúdio Aldorado O Robledo foi convidado para fazer umas participações especiais E gravou umas músicas especiais Umas músicas inéditas Para ser usado num Piano Cair da Tarde Quer dizer, o Piano ainda estava no ar aí O Piano só saiu do ar por volta de 1984 Foi quando houve uma modificação em toda a programação Nós passamos a se dedicar mais ao jornalismo Então alguns programas saíram do ar Ganhava bem mesmo Ele pagava assim Uma coisa que a gente não imaginava Geralmente era o dobro da paga Então claro, todo mundo queria trabalhar com o Robledo Era muito engraçado Porque se você falasse, perguntasse para ele O Robledo, quanto é que vai dar esse trabalho aí? Você está me chamando, tal dia Ah, meu amigo, ele dava 10 reais Se fosse hoje Então era uma paga vagabunda Uma coisa horrorosa em si Não sei por que era assim Mas ele tinha o orgulho De dizer que era o que pagava melhor Então ele não admitia que a pessoa perguntasse Quanto que eu vou ganhar? Não, isso era uma ofensa para ele Então quando perguntasse ele dava Com qualquer miséria mesmo Naqueles anos 50 havia uma grande distância Entre o Brasil e a Argentina Sobretudo entre as duas cidades Que eram São Paulo e Buenos Aires São Paulo era uma cidade ridiculamente insignificante Perto de Buenos Aires Em termos de vida noturna Em termos de grandes atrações Naquela época era sob o regime do Perón E havia uma lei que obrigava o repertório de dança A ter uma percentagem muito maior De tangos Do que de músicas estrangeiras Quando tocava O grupo que estava tocando Nas boates e nos bares Tocava música brasileira Era uma euforia Em que os brasileiros e os argentinos Todos se divertiam muito mais Do que dançando de tango Esse talvez tenha sido A ideia do Robert Fala Bom, por aqui eu vou Direcionando o foco do meu conjunto Nesse lado divertido Eu vou conseguir um destaque E vou me salientar Pode ser que tenha sido isso Que o levou a adotar São Paulo Ele não adotou o Brasil Ele adotou São Paulo Ele não foi para o Rio Isso é muito significativo E ele dominou a Praça de São Paulo Durante anos e anos Como o melhor conjunto de baile Que havia em São Paulo E o melhor do Brasil Éμεi mesmo Nosso religiosidade Economia E o próximo Não é Aquele tipo de baile Obrigado.